Vamos, Dona Flow. É agora, hein? Agora é a hora, hein? Eba! Hum, que seu madruga sortudo, hein? Também quero. Professor, quer outro picolé? Não, Chaves. Obrigado. Chifrudo. Dona Flow, tô apaixonado pela senhora. Sei não, hein? Acho que tô levando gaia. Que que foi, Dona Flow? Tô na cama doente desde ontem. Ué, então quem beijou seu madruga ontem na praia? Eu. Ufa! Menos mal. Ainda bem que ela não me traga. Eu não, não, não. E quem me bate toda vez que eu chego nessa vila? Eu. Pois digo sim. E vou dizer mais outra coisa. Vou matar a vassourada do seu cachorro. Você não se mete com um homem, é? Você vai ver? O que você está aqui? E aí, eu me der. Por que que vocês estão mexendo ao meu? Cala essa boca! Fudo com culpa de você. Fala aqui! O que 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 tá acontecendo? Que que foi, que que foi, tia? O senhor quer me olhar da cara? Pague o aluguel. Tô com o meu... Muito prazer. Tata, tata, tata! E o senhor, cavaleiro? Poderia me dizer por que causa, motivo, razão ou circunstância se encontra na residência desta dama? Professor Girafales? Dona Florista! Não sabe isso, não faz isso não, chavinho! Você sabe o exemplo que minha filha tem nesta casa? Não responda! Portanto, isto é uma caliúnia. Uma caliúnia! Você sabe o que é uma caliúnia? Toma! Ai, papai! Papai! Oh! E agora quem poderá me defender? Eu! O Chapolin Colorado! Não contavam com minha astúcia? Que bom que chegou o Chapolin Colorado. Imagine que minha cabeça está apenas por um fio. tem MIKE醸io ilegal. Uf! iuu! Hããããããããããããão! Toc possui o Napoli in po coração! É ótimo!